E aí galera, boa noite. Tudo bom? Antes de eu começar, eu queria conhecer um pouco aqui do meu público. Temos Deves aqui na plateia. Deves? Pronto, tamo junto. Temos designers? Temos alguns, né? Vencedores, estão aqui e vão aprender muita coisa, se tudo der certo. Então é o seguinte, eu trouxe aqui um assunto um pouco debatido, na verdade, existem alguns mitos entre os designers e os desenvolvedores. E eu vou passar aqui um pouco da experiência que eu passei durante a minha carreira. E passar essa experiência para vocês, para quem está começando e para quem também já atua há um bom tempo no mercado, aqueles mais experientes. Então eu trouxe para vocês programação para designers exigentes. Então, quem viu design mais a fundo, na academia, percebeu que design não acaba quando você simplesmente faz aquele gráfico bonito, aquele anúncio bonito, ou aquela interface do app, ou interface do site bonito, e entrega. Muitas vezes a gente faz esse material e quando chega a impressão, saiu algo que não foi planejado, ou o app não está muito com a cara daquela que nós havíamos planejado. Então vamos debater um pouco aqui, como nós vamos obter as habilidades do futuro, para ser um designer melhor. Certo? Então um pouco sobre mim, eu queria também agradecer a Campus Party, eu sou daqui de Brasília, mas saí daqui, eu tinha 4 aninhos de idade, fui para Natal, fui sofrer em umas praias lá, não sei quem conhece Natal aqui, fui passar uns perrengues em umas praias lá, e faço parte lá do pessoal da comunidade do Jerimum Valley, que o Sebrae lá tem auxiliado bastante a comunidade de empreendedorismo, em Natal. Certo? E em 2010 eu me informei em desenvolvimento de sistemas para a internet, e se Deus quiser, esse ano eu termino a desenvolvimento do Full Stack. Que, apesar de ser um curso um pouco técnico, nós temos muitas disciplinas voltadas a design thinking, a fundamentos de UX, então a gente não entende somente a parte técnica, do que é desenvolver softwares recentes, com tecnologias recentes, mas entende toda a parte de negócio, de ideação, todo o pré-produto, nós vemos também nesse curso. E aí eu trabalhei em agências gráficas também, agências de marketing digital, especializadas em produção de sites, hot sites. Oi? Você pode ver os slides aí? Acho que apagou os slides aqui. Só um minuto, pessoal. Tá aí, mas... Tá aí, mas... Por favor? Tá aí. O edifício, como você acha? Tá lá? Aquele lado do edifício, tá lá? Então, eu vou seguindo aqui. Eu trabalhei em algumas agências de marketing digital, e em um momento da minha carreira, eu fui trabalhar como analista de suporte, fui trabalhar um pouquinho com infra, numa escola chamada Fundação Bradesco, não sei se algum de vocês conhece, aqui fica em Ceilândia, e em cada estado tem uma escola dessa, né? E eu estudei lá, fiz meu ensino médio lá, e tive a oportunidade em 2013 de atuar como analista de suporte, ou seja, dando suporte ao usuário final. E minha experiência anterior havia sido somente com o trabalho em agências de publicidade, produzindo interface para aplicativos, e, quer ou não, a gente acaba desenvolvendo esse material gráfico, pensando para que o material fique bonito, ou seja, a gente faz um pouco para outros designers, ou fazemos simplesmente para obter a aprovação do cliente. E quando você vai tratar com o usuário final, você dá um F11 aí, por favor? E aí quando você vai atuar diretamente com os usuários, você vê que o negócio é totalmente diferente. Não sei quantos daqui já tiveram esse trabalho com suporte, ou mesmo os desenvolvedores, né? Que desenvolvem uma coisa, vão ver se era aquilo, e no final das contas você percebe que não é. E mais ou menos em 2013, foi quando eu ligou a chavezinha, né? Ou eu faço pensando em obter resultados para o meu cliente, ou eu faço pensando em mostrar aquilo para outros designers. Então, quando eu obtive contato com os clientes, eu, opa, tem uma ciência aí por trás, que estuda comportamentos do usuário, experiência do usuário, como é que esse usuário usa meu produto, né? Então, a forma que as pessoas usavam a internet, há alguns anos atrás, é diferente da que usam hoje, os costumes são outros, né? O público é totalmente diferente. Então, foi quando eu imedi sobre o assunto de experiência do usuário. Hoje eu atuo como X e Y, numa empresa chamada Rural System, que fica ali em Floripa, eles têm uma solução de blockchain para o setor logístico, e também ajuda algumas empresas e startups lá em Natal, a desenvolverem algumas ferramentas para o mercado. Então, alguns mitos, né? Vamos discutir um pouco. Vocês acham que programação é igual, a mesma coisa que codificar? Não? Quem acha que sim? Quem acha que não? E quem não levantou a mão? Então, vamos lá. Na Segunda Guerra Mundial, era utilizado um esquema de codificação para transmitir uma mensagem para determinados polos durante a guerra. Então, o que é que eles faziam? Eles modificavam a chave do sinal, ou seja, exemplo simples seria eu trocar uma palavra, por exemplo, bomba, e codificá-la de alguma forma que fosse entendível na outra ponta. Ou seja, troquei o B pelo 3, o 0, o O pelo 0, e assim por diante. Ou seja, na outra ponta a pessoa tinha a chave, entre aspas. No mundo do front-end, nós temos uma situação, uma linguagem, na verdade, chamada HTML. Acho que muitos aqui já ouviram falar. Então, HTML nada mais é do que uma linguagem de marcação, de codificação. Ou seja, ela pega a informação, trata ela para um determinado meio. Que meio é esse? O browser, o navegador que nós usamos. Então, você tem lá, você desenha lá no XD, no Sketch, no Photoshop, no Illustrator, um título, por exemplo. E aí o programador, quando vai programar isso lá, vai codificar, na verdade? Ele faz isso aqui. Ele vai fazer um ajuste nesse código, para que o navegador vai entender. Certo? E nós temos uma coisinha também, chamada CSS. Que basicamente, ele informa para o navegador, quais são as características daquele elemento. Ou seja, uma ferramenta gráfica, você vai lá numa caixinha, seleciona uma cor, seleciona o tamanho de texto. E o programador precisa reproduzir isso, em código. Certo? Então, temos duas coisas aqui. O HTML e o CSS. Aí nós entramos numa outra discussão. Será que codificar é a mesma coisa que programar? Vamos aqui para algumas definições. Programação, né? É um processo de escrita, teste e manutenção de um programa de computador. Ou, algoritmos. Os algoritmos, é uma sequência de passos para realizar uma tarefa ou resolver um problema. Lembre-se dessa palavra. Resolver um problema. Então, se eu perguntar aqui, se vocês tomam alguma decisão no dia a dia de vocês, vocês diriam que sim? Sim, né? Acordar, tomar o café, escovar os dentes, almoçar, sair, né? Então, nós fazemos isso o tempo todo. Então, o algoritmo nada mais é do que pré-determinar um fluxo fixo de como você executar uma tarefa. Então, se você acha que programação ainda é sobre isso, você está um pouquinho atrasado. Programação não é mais esse emboloado de código, de coisas que nós não entendemos. programação está no nosso nosso meio e em praticamente todas as profissões. Programação nada mais é do que você estar no ponto A e quer chegar no ponto B e, baseado numa decisão de sim ou não, você tem um determinado caminho. Ou seja, se você acorda de manhã, o café está feito, você toma o café. Se não está feito, você vai fazer o café. Então, você está diante de uma situação que você tem que tomar uma decisão de sim ou não e, em determinada escolha, você vai seguir um fluxo diferente. Então, o Instituto do MIT, ele publicou um artigo de por que programação é tão crucial quanto o saber ler. Então, na introdução da minha palestra, eu falei um pouco que linguagem de programação seriam o novo inglês do século. Então, quem é mais um aí de alguns anos atrás, há uns 10 anos ou 5 anos atrás, já ouviu falar, não, o inglês vai ser a linguagem do futuro. E hoje em dia é pré-requisito para você entrar, é obrigatório, requisito obrigatório. E a mesma coisa está acontecendo com a linguagem de programação. Não sei quantos aqui acompanham o Murilo Gan, ele tem uma teoria que ele fala que você aprender um novo idioma não vai ser mais necessário daqui a alguns poucos anos. ou até pouco tempo um equipamento que você falava nesse equipamento e ele traduzia em tempo real, o próprio Google já fornece isso no celular. Então, eu acredito muito nisso também. Mas a nova linguagem que vai ser essencial para todos, vai ser a... vai ser não, já é a linguagem de programação. Ou seja, todos esses setores aqui, mídias sociais, jornalismo, medicina, música, indústria em geral, mercado financeiro, biologia, todos esses mercados fazem uso de algum... alguma plataforma, um CRM, um sistema administrativo, um Google Analytics da vida que você vai extrair relatórios, vai fazer diversas coisas, o BI está aí para provar, o Big Data, né? Então, todas essas permissões estão aproveitando muito esse recurso, né? Lógico de extrair dados e manipular essas informações. E como o programador, a atividade, uma das atividades principais dele vai ser resolver problemas, o design também não é diferente. Certo? Então, capítulo 1, convergência de mídia. Aconteceu aí algum... acontece, no dia de hoje também, um assuntozinho chamado convergência de mídia e depois eu vou falar um pouquinho sobre soma de habilidades. Quando o rádio chegou, todo mundo disse que o jornal ia acabar. E o que foi que aconteceu? O jornal foi para o rádio, né? E aí, quando a TV chegou, o rádio ia acabar. E assim sucessivamente. Algum deles aí acabou até hoje? Não, né? Eles simplesmente convergiram. Hoje eles atuam como uma coisa só. Os lives e os streams, né? Acontecem através de vídeo, né? E vários outros recursos. O próprio podcast é uma espécie de rádio, né? Só que você pode escutar na hora que você quiser. Então, essas mídias, nenhuma delas vão acabar, podem diminuir o uso, mas acabar talvez não. Elas vão sempre se convergir. E eu percebi um comportamento semelhante no cenário profissional. Quem é aí de uns 10 anos atrás, que já trabalhava com isso, 8 anos atrás, tinha um carinha chamado Webmaster, que era o cara que fazia todo o produto, de ponta a ponta, né? O pessoal aqui está com saudade, né? Então, você tem o Webmaster, ele fazia o design dos sistemas, dos sites, e programava também aquilo, do jeito dele, mas programava. Então, ele é responsável pelo projeto de ponta a ponta. Aí a galera disse, não, esse cara aí não está dando conta, é muita coisa, vamos dividir esse cara. Aí a gente criou o front-end e o back-end. Então, um cara cuida da parte visual e outro da parte lógica, da parte de acesso a banco de dados e todo esse apanhado de tecnológico para poder as coisas funcionarem, né? E aí, se a gente for analisar com mais calma, nós vamos ter um outro cenário, onde a gente pegou esse front-end, nós dividimos ele de novo e agora ele é um cara que manja muito de código, HTML, CSS e JavaScript, que é a base da internet, tudo está em cima disso, que roda na web ou fora dela, né? E temos um cara chamado o iDesigner, que é o cara que cuida da parte mais visual, né? Que talvez seja a parte que muitos gráficos, design gráficos, estão tentando migrar hoje para essa área. Mas aí, se o cara é o iDesigner, ele está projetando para uma plataforma que usa HTML, CSS e JavaScript, faz sentido ele não saber nada desse tipo de coisa? Então, talvez a gente esteja se fazendo a pergunta errada, né? A pergunta não é eu devo aprender programação? a pergunta deveria ser por que eu não devo aprender programação? Já que programação está em todas as profissões, em tudo que a gente faz hoje, roda na web, a base da web, HTML, CSS e JavaScript, por que não aprender o mínimo que seja sobre isso para poder projetar coisas melhores para essas linguagens de marcação? Capítulo 2, o mercado diamante. Ora, o mercado exige que nós sejamos especialistas, ora, o mercado exige que nós sejamos generalistas, que é outra discussão bem ampla sobre isso. E aí, o mercado, não, eu quero um cara que faça o produto de ponta a ponta, eu não tenho condições de contratar um cara que vai cuidar só do front, ou só do back, e aí, exige que o cara entrega essa solução ponta a ponta. Então, isso é um cenário comum, assim como eu apresentei aqui, que dividiram o webmaster, dividiram, 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 e agora está voltando essa modinha do full stack. Então, hoje, você já tem conceitos de design full stack, full stack developer, pegaram o cara que mexe com infra, juntaram com o cara de programação, e agora ele é DevOps. Então, assim, o mercado que vai dizer isso. Então, você deve especializar em uma determinada coisa, e saber um pouco das demais. Você não deve se isolar na sua bolinha e entender só do que você está fazendo. Então, foque no que faz sentido para você. Não sou eu, nem ninguém que vai dizer, ah, todo designer tem que saber programar. Não é assim que funciona. Existem perfis diferentes, pessoas com a mentalidade diferente, então, programação pode ser simples para os caras que já trabalham com isso, mas pode ser muito complexa para um designer que nunca teve que trabalhar com isso. e é provado também cientificamente que nós temos um lado da nossa mente que trabalha mais as ciências exatas e o outro as ciências sociais, artísticas, e mais genéricas, digamos assim. Então, estude aquilo que faz sentido para você. Problemas sempre vão existir e o papel do designer é resolvê-lo, assim como o papel dos desenvolvedores. Certo? Existe um movimento muito forte nos últimos anos que é o movimento do UX designer. Então, esse cara, muita gente ainda entende que é o cara que só cuida da interface, só que, acho que vocês já devem ter esse entendimento que o UX designer não faz só interface, ele conversa com o usuário, conversa com os POs, entenda as necessidades do negócio, entenda a problemática daquilo, mesma coisa que o programador faria. O programador, quando chega um projeto, ele vai fazer o quê? Vai analisar todas as funcionalidades, vai levantar os requisitos, vai projetar tudo isso. Então, são habilidades semelhantes para dois profissionais diferentes. Resolver problemas. Por definição, o designer, ele é responsável pela idealização, criação, desenvolvimento, configuração, concepção, elaboração e especificação de produtos. ou seja, solucionador de problemas. Então, o que o trabalho do designer é, na verdade, não é só criar uma interface bonitinha, um efeitozinho bem animado, um material impresso muito bem acabado, mas sim fazer toda a parte de concepção e entregar aquilo para a pessoa responsável de uma forma que ele consiga dar continuidade. Porque o sucesso do trabalho não vai acabar no momento que você entrega a tela ou entrega o material, mas vai ser o resultado lá na outra ponta, quando o cliente for usar ou quando o anúncio for exposto a algum lugar. Então, designer, ele é a ponte entre negócio, time técnico e usuários. só voltando aqui um pouquinho, quem trabalhou com design gráfico, já trabalhou com impressos aqui, tem alguém? Um, dois, três, tem muita gente. Então, onde, normalmente, onde o pessoal trabalha com gráfico, não necessariamente eram vocês que faziam a impressão, não é verdade? Mas em algum momento na carreira de vocês, vocês tiveram que entender sobre tipos de impressão, cores pantone, várias especificações que não necessariamente eram vocês queriam fazer, mas em algum momento da carreira de vocês, vocês tiveram que saber para poder fazer uma entrega melhor. Então, o que acontece hoje? Só mudou a mídia, não é mais impresso, tanto impresso, é digital. Então, em algum momento na carreira de vocês, vocês vão ter que conhecer um pouquinho sobre código. Então, se eu tivesse que dar um resumo aqui na palestra, você deve sim explorar outros mercados. Eu comentei lá no início que eu sempre atuei no mercado visual e em um determinado momento eu saí dessa área, fui trabalhar direto com o usuário. Então, foi quando eu virou minha mentalidade. Opa, eu tenho que, qual o meu papel aqui para ajudar esse usuário. Então, foi quando virou a chave. Explore outros mercados, veja como é que outras pessoas resolvem problemas e entregam soluções em outras situações. Aprenda novas habilidades. Nunca é demais você possuir habilidades. Talvez não faça sentido naquele momento. Talvez aquela aula um pouco chata lá na faculdade não seja aquilo que você estivesse querendo ouvir naquele momento, mas isso vai acabar fazendo sentido em algum momento da sua história. Muito se fala para os designers terem empatia com seus usuários, mas devemos ter empatia também com o nosso time e o negócio. Às vezes você entrega o material e o desenvolvedor fala ah, isso aí não dá. mas não dá por quê? Porque não tem tempo, porque aquela funcionalidade que ele viu lá no Instagram, no Facebook, ficou, alguém conseguiu fazer e você não consegue? Não é bem assim. Às vezes o Facebook tem um time lá de 10 pessoas para fazer aquele efeitozinho que você está pedindo o cara. E às vezes você está numa equipe que é uma startup, o cara está ali tendo que fazer o front, o back e cuidando da infra. Então, você tem que procurar entender com ele o porquê daquele feature que você está propondo não ser possível. E se você tiver skills de desenvolvimento, você vai chegar para ele e vai dizer eu sei que você não vai conseguir fazer, mas eu vi aqui um determinado site, uma biblioteca que pode lhe ajudar com isso. Então, essas skills aqui só tem a somar. E o negócio, porque a gente fica sempre focando o nosso produto no usuário, no usuário, no usuário e esquece que o negócio tem que ser rentável, o negócio tem prazo para ser entregue. Então, é reclamação bem constante. Quando eu trabalhei com o time de de devs, que é você entregar muitas features e o cara não pedir um prazo absurdo, por exemplo, para ser entregue, ou o time de negócio precisar que aquilo seja rentável. Certo? Então, é isso. Quem estiver interessado em conversar mais sobre isso, nesse link aqui embaixo, vai linkar vocês para um grupo no WhatsApp. E aí, eu estou querendo formar um grupo aí para a gente trocar algumas ideias com relação a isso. E é bem provável que eu vá fazer uma espécie de sorteio lá para oferecer algumas horas de consultoria, de carreira, ou para quem quer conhecer mais sobre essa parte de código no mundo do design. Beleza, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Alguém quer complementar? Quer discordar? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Achei muito interessante a sua palestra, justamente porque eu já trabalho como designer gráfico já tem algum tempo. E eu comecei a programar. E a partir do momento que eu comecei a programar, a minha produtividade aumentou muito. Então, hoje eu consigo ser muito produtivo como designer gráfico programando. Então, hoje eu tenho algumas dúvidas se eu continuo na parte de design mesmo, ou se eu passo mais para a programação. Então, acabou que a vida está me levando mais para a programação. Mas, o que eu acho interessante é que, quando você aprende a programar, independente da sua profissão, você consegue ser muito mais produtivo e, assim, em outras profissões das pessoas conseguissem programar, aprendessem a programar, eu tenho certeza que o trabalho seria muito melhor. Então, eu achei interessante você ter falado isso porque justamente eu vivo esse momento, da dúvida. Se eu continuo onde eu estou, há 12 anos trabalhando como designer, um designer mais generalista, mas eu continuo para a parte da programação. E, assim, eu cheguei à conclusão que eu vou caminhar com os dois juntos porque isso facilita muito e, assim, caminhando juntos os dois, eu acho que eu consigo ser um profissional muito mais diferenciado no mercado hoje em dia. Eu não cheguei a comentar aqui, eu não cheguei a comentar, mas existe uma defesa muito grande sobre o perfil Shaped, que é o cara que entende muito de uma coisa e domina outras. No seu caso, eu não vejo problema algum você tocar os dois, mas, assim, é uma questão de perfil. Se você se identificou mais com a parte de desenvolvimento, as suas habilidades como designer, você não vai perder, você só vai deixar um pouco de fazer aquilo que você fez durante anos e não tem nenhum problema você querer atuar em outra área. Eu comentei que eu passei 5 anos um pouco afastado do setor e quando eu voltei teve um boom do JavaScript e eu tive que meio que reaprender tudo que eu havia aprendido, alguns anos atrás e em um determinado momento eu me senti incapaz. Eu disse, não vou conseguir aprender essa ruma de framework, essa ruma de biblioteca que os caras empurram aqui para a gente como se todo mundo tivesse que saber de todas essas bibliotecas, de todas essas ferramentas. Então, não faz sentido. Por isso que eu falei, estuda aquilo que faz sentido para você. Se no seu trabalho está querendo que você mexa com Node ou mexa com qualquer outro framework, aprenda ele, aplique. E se amanhã não é mais esse framework é aquele outro, framework da moda, estuda ele, vê. Mas assim, tem a questão das suas skills. você, sua skill lá de design, você vai meio que balancear com as suas skills de desenvolvedor front-end, mas assim, só tem a somar e as empresas possuem uma carência gigantesca por esse tipo de profissional, que domina mais de uma habilidade. Ele não quer mais um cara que é especialista demais num assunto só, só mexe com aquela linguagem ou só mexe com aquela ferramenta. Eles querem caras que saibam, entendam do negócio ponta a ponta e resolvam um determinado problema naquele ciclo de desenvolvimento. Então, mantém seus estudos e onde for necessário você atuar, você vai e toca junto lá com o time. Beleza? Mais alguma? Então? Então, beleza, pessoal. Entrem no grupo aí, vamos debater mais alguma coisinha lá, beleza? E aí a gente, eu faço um sorteio lá, dependendo do número de pessoas que entrarem lá, aí eu agendo com vocês a algum horário, a gente pode conversar. Vocês contam um pouquinho da carreira de vocês. Eu gosto de conversar, gosto de fazer network, né? E vamos trocar ideia lá no grupo também. Tá bom? Obrigado, pessoal, pela paciência e pela compreensão. Obrigado.